Bem, quando a gente tá na internet como pessoa pública, o que a gente mais quer é construir uma fanbase legal, que apoie e goste da gente, né? Só que, e se eu te falar que, infelizmente, o que tá acontecendo com a SayCat é um pouco diferente disso? Pois é, pega alguma coisa pra comer ou pra beber, senta ou deita em algum lugar confortável e vamos pro vídeo. Opa, meus queridos, tio Sanara, tudo tranquilo com vocês? Caraca, quanto tempo que eu não falo essa intro. Bom, antes do vídeo começar, vocês já sabem, né? Se inscreve aí no canal, pô, assim vocês me ajudam demais e também sempre ficam por dentro dos vídeos novos. Dito isso, vamos lá. SayCat, uma streamer, barra TikToker, barra YouTuber, barra Instagramer. Sério, uma garota que trabalha bastante com rede social e tá em quase todas as plataformas porque eu acredito que é esse o sonho dela. E bem, de um tempo pra cá ela ficou bastante reconhecida lá no TikTok, ao ponto de chegar na marca de mais de um milhão de seguidores. E assim como qualquer outra pessoa na internet, depois que tu bomba, começa a aparecer os famosos haters. Dizendo que talvez a pessoa não merece estar conquistando o que tá conquistando e que talvez só está lá porque tem inveja ou porque quer desvalorizar a conquista da pessoa ou qualquer coisa desse tipo. Só que véi, o caso da SayCat é um pouco diferente, ela cresceu bastante e bem rápido lá no TikTok e a fama da mesma se espalhou por outras redes sociais, resultando em ter um perfil grande em todas as redes sociais que ela tem. E bom, como ela cresceu voltada pra uma fanbase mais voltada pra um lado shitpost das coisas, a fanbase começou a achar que tinha todo o direito de falar e fazer qualquer coisa. Porque, oh my god, eu sou do shitpost, eu posso zoar tudo. E é agora que o problema realmente começa. A SayCat aparentemente sempre quis fazer coisas mais voltadas ao mundo dos jogos, tanto que ela tá lá na Twitch há mais de um ano tentando e fazendo live jogando e se divertindo. Assim como é o sonho de muitos criadores de conteúdo lá da plataforminha roxa. Só que, o que ela sempre quis, não é exatamente o que tá acontecendo com ela. Eu quero fazer um vídeo mais humor, mais animado, jogando, que seja engraçado. Não que eu saiba jogar bem, eu não sei jogar bem, mano. Mas eu quero fazer uma gameplay engraçada, um bagulho que você rir e fala assim, caralho, olha que bosta. Tá ligado? Eu quero fazer um conteúdo que a pessoa assiste e melhore um pouco do dia dela. Só que tá difícil melhorar o dia dos outros se você não me ajuda, mano. E eu tô aqui há um ano. Eu tô na Twitch há um ano. Tudo que eu comprei graças a vocês que me assistem. Só que tá cada vez mais desgastante, sendo que o meu próprio público não me apoia aqui. Eu entendo se eu estiver saturado, eu entendo se vocês não quiserem mais me assistir. Só que tem ainda uma pequena porcentagem de galera que quer me ver aqui, tá ligado? Eu gosto muito de vocês que me assistem. Eu gosto muito da galera que tá aqui todo dia. Porque vocês acham que a gente não lembra, mas a gente lembra. Eu olho o chat, eu posso não ler em voz alta, mas eu vejo quem que tá aqui. Só que o que vem acontecendo é que as pessoas só entram aqui, pedem pra eu falar com elas. Eu falo, a pessoa clipe e vai embora. Mano, tu pode conseguir ficar próxima de mim. Tu pode conseguir virar meu amigo. É só tu ser gente boa e normal e ficar no chat rindo comigo durante a live, tá ligado? Entende? É só um pouquinho de interação que eu tô pedindo. Um pouquinho de compreensão. E se você não gostar de mim, não entra na minha live, mano. Não entra pra me xingar, velho. Não entra pra me raidar, mano. Mano, tu pode pegar minha cara, tu pode pegar essa maquiagem, me zoar em qualquer lugar. Só que aqui eu queria o respeito. Bom, obviamente foi tirado de um clipe de uma live dela, onde ela simplesmente não aguentou e desabafou. Eu não sei muito bem o que aconteceu. Acredito que alguém tenha entrado na live dela pra raidar, ou pra zoar, ou pra fazer qualquer coisa do tipo. E vocês devem ter percebido o que ela fala é que o pessoal pode zoar ela no Instagram o momento que quiserem. Pois é, é aí que o problema começa. Seiket, a gente sabe que você é uma pessoa pública e que sempre vai ter gente pra encher o saco. Mas não, isso não pode ser normalizado e as pessoas que comentam coisas maldosas não podem ter carta branca pra isso. Pra contextualizar vocês, nas redes sociais dela, uma parcela de quem é seguidor da mesma, acompanha Seiket apenas pra distribuir discursos de ódio contra a sua aparência e o conteúdo que ela produz. E sério véi, chega até mesmo a ser bem triste na real ver que em plano século XXI ainda existe primatas que acham que zoar a aparência é algo legal, até porque afeta diretamente na autoestima da pessoa, podendo causar até mesmo um pânico ao postar novas fotos ou então aparecer com a webcam numa live. E sobre o conteúdo que ela produz, de verdade eu acho até mesmo curioso as pessoas criticarem, porque literalmente a Seiket não fez nada e não faz nada de errado. Ela só tá fazendo o conteúdo dela de boas na dela, interagindo com as pessoas que gostam dela e acompanham ela e tals, e pra ser bem sincero, eu não acompanho ela e nem mesmo a conhecia, conheci ela depois do vídeo do Olanzito, que inclusive foi a inspiração pra mim fazer esse meu vídeo, porém, pelo pouco que eu vi e pesquisei não tem absolutamente nada que possa ser problematizado nos conteúdos que ela produz. Sério, literalmente, no TikTok ela faz algumas challenges, algumas dancinhas, e na Twitch é só uma garota que gosta de jogos e gosta de interagir com o seu chat, fazendo stream, assim como muitos outros criadores de conteúdo, velho. E claro, produzindo outras coisas em outras plataformas. Só que infelizmente é a internet, né? Existe a galera que gosta de problematizar tudo, desde o conteúdo que ela produz, até mesmo o corte do cabelo dela, ou então porque ela tá sem maquiagem ou qualquer outra coisa fútil que não faz o mínimo de sentido. Tipo, what the fuck, velho, como assim tem tanta coisa pra ser criticada e ser problematizada nos dias de hoje? Como, por exemplo, inúmeros tipos de preconceitos, como machismo, homofobia, intolerância religiosa, racismo, inúmeras outras coisas que realmente precisam acabar, precisam ser criticadas, porém, só problematizam coisas fúteis e acabam entristecendo e ferrando o psicológico de quem não merece. Sério, velho, ok você não gostar do que ela faz, ou então você não gostar do corte de cabelo dela ou não achar ela atraente. Porra, isso daí não é proibido, cada um tem a sua opinião. Só que, velho, se você não gosta dela, não acompanha, porra. Não tem necessidade alguma entrar nas redes sociais dela só na intenção de deixar ela mal, saca? E se tu que tá assistindo esse meu vídeo fazer alguma coisa do tipo com ela ou com qualquer outra pessoa, velho, bora parar, porque isso não vai te deixar mais fadão ou coisa do tipo não, e sim apenas um merda do caralho. Eu tô puto, porque saber que tão entrando na live que ela faz de boa pras pessoas que gostam dela, apenas pra zoar ela ao vivo, falar do cabelo, falar da maquiagem, é apenas pra ver ela ficando triste ao vivo. É muito triste, mano, e essa atitude de quem tá fazendo isso é muito babaca, velho. E eu acho que eu tô tão assim, porque eu já passei algo parecido. Pra quem não sabe, eu também faço lives lá no sitezinho roxo, e já teve gente que entrou na minha live apenas pra falar que eu era um pedócio. Cês devem saber o quê, mano? E aí eu fiquei muito triste, porque, tipo, eu já cheguei a falar isso aqui em um vídeo aqui no canal, é... a minha sobrinha me acompanha, e eu fiquei imaginando a minha sobrinha perguntando pra minha cunhada o que era isso e se eu era isso, tá ligado? E eu fiquei muito triste ao ponto de também chorar na live. E saber que existe pessoas assim é muito merda. E... é mais revoltante ainda, porque são tudo um bando de fracassado, escondidos atrás de um perfil na internet apenas porque, ha ha ha, eu sou fodão. E pra ser bem, bem sincero, eu fico até mesmo triste em saber que isso acontece, e que ainda vai acontecer com muitos outros criadores. Pelo que eu vi, é... não é apenas no Instagram e na Twitch que ela sofre esse tipo de ataque, e sim em todas as redes sociais que ela tá. Então, tipo, imagina como deve ser a cabeça dela, e o quanto difícil deve ser todos os dias ter que ler e escutar esse tipo de coisa. Sei quiet, eu não sei se você vai tá assistindo esse vídeo, só que... saiba que se precisar, tu pode contar comigo, e eu espero do fundo do coração que isso acabe e pare, por mais que infelizmente é bem difícil controlar essa galera que se acha uns engraçadões, mas de verdade, eu espero que tu consiga fazer suas lives e seguir o seu sonho o mais feliz possível, com as pessoas que realmente gostam de ti, sem se importar com absolutamente nada, e nem se importar com sua aparência, até porque cai entre nós. Tu sabe muito bem que é linda, e escutar esse tipo de pessoa que só quer o seu mal, não vai fazer bem pra ti. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o tio Sam, eu espero do fundo do coração que vocês tenham entendido a mensagem, e entendido o que a C-Cat tá passando, e... Velho, de novo, se tu se acha engraçadão por fazer esse tipo de coisa, vamos parar, velho, vamos parar, porque o mundo já tá uma merda, a gente já tá vivendo a pior época possível, e ficar fazendo esse tipo de coisa não vai te deixar mais legal ou coisa do tipo, e como eu falei, apenas vai te tornar um babaca do caralho. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou ou não, deixa aí embaixo nos comentários, que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, como a Twitch, o Instagram e o Twitter, e também de entrar no meu servidor do Discord. As redes sociais da C-Cat vai tá aí na descrição pra vocês seguirem ela e acompanhar e mandar mensagem de apoio, e é isso, eu vou ficando por aqui, e até a próxima.